Você quer pintar nuvens realistas como estas? Então fique ligado nesse vídeo e eu vou te mostrar do começo ao fim como foi feita essa pintura. Vou te mostrar o passo a passo, apresentarei os materiais que foram usados, inclusive essa tela tem 25 por 30 centímetros e ela foi feita com o método ala prima, de uma vez, uma pintura que foi feita de uma vez só, numa sessão. Porém, ala prima não precisa necessariamente ser feita numa sessão apenas. Você pode fazer em duas, contanto, ou três, enfim, contanto que a tinta continue molhada. Então é uma pintura chamada molhado sobre molhado. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, se inscreva desde já no nosso canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos que nós colocamos todos os sábados às 4 horas da tarde. E bora lá para o vídeo, então! Estamos aqui diante da telinha para começar a pintura, mas antes eu vou apresentar os materiais. Começando pelos pincéis, vou utilizar o pincel da Tigre, número 24, tamanho 24, de cerda, tamanho 12, da Keramique, também de cerda, e tamanho 8, da Keramique, de cerda também. As tintas que eu vou usar são branco de titânio, alisarim crimson, azul ultramar, amarelo cádmio e amarelo óxido transparente. Para a diluição da tinta, eu vou usar apenas o solvente Eco Solve. O desenho vai ser feito a carvão, desenho das nuvens, e para retirar o excesso do desenho, um trapinho, e também para limpar os pincéis. Vamos então para o desenho. Eu vou colocar a linha do horizonte aqui embaixo, então a maioria vai ser céu, e a linha do horizonte vai ficar por aqui assim. Então, vamos lá. O bom é que nuvens, você não tem que fazer algo assim tão preciso. Vou marcar mais forte. Vamos então tirar o excesso do carvão, da terra. Vamos dar uma limpada. Agora, com o pincel mais largo, com o maior, tamanho 24, vamos começar da parte de cima do céu, onde é mais escuro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você pode entrar um pouco na nuvem, olha. Vamos lá. 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 Pincelada bem suave. Vamos lá. 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 Vamos agora para a parte verde, fazer um tipo de um gramado. Nessa mistura eu estou usando azul tramar e amarelo óxido transparente. Vamos lá. 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 E o plano mais próximo aqui desse gramado, estou colocando cor mais pura, que é o azul ultramarco amarelo cádigo. Música 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 Agora vamos trabalhar as nuvens. Vamos fazer só com branco agora. Música 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 a ideia de perspectiva, que isso aqui está muito distante. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Depois desse contorno, eu vou suavizar com o pincel limpo e seco. A gente vai suavizando para ficar, fazer o esfumado. Você pode fazer isso assim também. Segurando o pincel dessa forma. O céu ainda está úmido, o azul do céu. Então, por isso você consegue com movimentos bem suaves, você já vai dando uma espalhada, deixando a nuvem bem sutil. E aí E aí Aí você pode virar o pincel também nesse sentido para fazer umas partes menores. Sempre em movimento circular. E aí você já vai criando o aspecto bem esfumaçado. Bem esfumado. Aqui nós temos umas nuvens bem pequenas. Elas estão distantes na linha do horizonte. Bem esfumado. Lembrando que eu ainda estou só usando o branco. Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer a parte de baixo. A parte da sombra das nuvens, para isso eu vou usar o azul ultramar, um pouquinho de alizarim crimson e o amarelo, vou usar o amarelo óxido transparente e vou criar um preto cromático, sendo que a predominância desse preto cromático vai ser mais de azul. E ele é misturado com o branco também. Então agora a gente vai dar o aspecto de profundidade de sombra e luz das nuvens, porque elas têm sombra e luz. Com o pincel com a tinta um pouco mais seca, com um pouquinho só de diluente, então você vai começar a aplicar as sombras. Com esse pincel agora eu vou começar a esfumar. A passagem da parte mais escura para a parte mais clara da nuvem. Então lembrando que é sempre na parte inferior da nuvem que tem a sombra. Mas aqui, como essa pode estar um pouquinho mais para frente, então eu vou criar um aspecto de nuvem que esteja um pouco mais à frente e a nuvem que está um pouquinho mais afastada. Então sempre usando o pincel de forma circular para você conseguir o efeito do esfumato. E aí E aí Amém. Enquanto eu só estou aplicando a tinta e depois eu vou fazer o esfumado. Aqui ela já tem um aspecto mais retinho. Aqui ela já tem um aspecto mais retinho. Aqui eu já comecei a fazer um esfumado. Aqui ela já tem um aspecto mais retinho. 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 Então, aqui são as nuvens menores que estão bem próximas da linha do horizonte. Aí, conforme vai subindo, ela vai aumentando de tamanho. Porque essas estão mais retinho. Porque essas estão mais próximas de nós. Então, aqui estou marcando as sombras das pequenas. bem lá no fundo. Obrigado. Feitas as sombras, agora nós vamos reforçar mais as partes iluminadas. Para isso, nós vamos usar o branco e um pouquinho só, muito pouco de amarelo, vou usar o amarelo óxido transparente, mas é assim, muito pouco. Então, nas partes de cima aqui, onde pega mais luz, nós já vamos começar a dar uns toques de tinta. A tinta não pode ser diluída, aqui praticamente estou colocando a tinta pura. A tinta não pode ser diluída. A tinta não pode ser diluída. Essa é de uma nuvem que está lá no fundo, lá atrás dessas outras. Tinta não pode ser diluída. 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 Amém. Esse pedacinho tá teimoso. Amém. 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 Aqui eu vou pôr uma asinha bem pequena, só com branco. Aqui eu vou pôr uma linha bem pequena. Aqui você vai só encostar o pincel e suavizar as bordas, o pincel bem leve, a mão bem leve. Aqui eu vou pôr uma linha bem pequena. Continue usando um pouquinho só de amarelo e branco. Aí você lembra de não estragar a parte da sombra. Aí se você quiser suavizar um pouco a sombra também, com um pincel bem leve, você vai e faz esse esfumato também. E assim as nuvens vão criando o formato certo, vão tendo perspectiva. Você vai vendo aquelas que estão lá, distante, bem próximo à linha do horizonte. E essas daqui mais próximas da gente. Do olhar do espectador. Em algumas você pode até deixar um pouco de tinta pura, como se fosse um relevo. Isso se chama empasto. Então, vamos assinar. Bom, espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido acompanhar todo o processo. E se você acompanhou e surgiu dúvidas, deixe aí nos comentários que nós vamos responder. Então, até o próximo vídeo e muito obrigada por você ter assistido.